Boa noite, gente! Eu estou aqui com o Dr. Alexandre da Brigada de Fauna. Ele está indo para o Rio Grande do Sul a ajudar os nossos animais. Quero também agradecer ao deputado Márcio Nakashima, que nos proporcionou as doações aqui para levar para o Rio Grande do Sul, para ajudar os nossos pets. E eu quero muito te agradecer, viu, Dr. Alexandre? Eu que agradeço, Dani, a contribuição de você, também do deputado. Toda ajuda é importante, tá bom? Insumos, medicamento, ração. Então, minha equipe já está lá, irei essa semana, semana que vem irá outra equipe, a gente sempre está ajudando. Então, se o pessoal puder contribuir, nós agradecemos muito, tá bom? Você que quer ainda fazer a sua doação, sentiu no coração de doar, vou deixar o link aqui no vídeo para vocês doarem. E vai tudo para os nossos animais, nas mãos aqui do Dr. Alexandre. Eu agradeço, os animais agradecem. E vai tudo para vocês.